Diariamente a gente produz 4 vídeos aqui no canal, a gente sempre tenta trazer análise, informação, opinião em alguns momentos mas esse vídeo vai ser bem opinativo, mas vai ser de maneira diferente, não vai ter um assunto específico eu me dei direito nesse vídeo de 10 da noite, que é um vídeo onde o pessoal acaba assistindo menos fazer um vídeo sem roteiro, um vídeo pra gente trocar ideia sobre o momento do Atlético no final pode sair um tema foda, mas como pode não sair, mas eu queria dividir algumas sensações que eu venho tendo em relação ao Atlético com vocês, e são sensações positivas de um Atlético que já despertou sensações não tão boas ao longo da temporada, eu já me peguei em 2022 pensando, cara, será que o Atlético vai ser aquele time que é o fracasso da temporada? ano passado o Grêmio simbolizou muito isso, no ano retrasado tinha sido o Cruzeiro então sempre tem um medo ali das coisas não encaixarem e das coisas não irem pro caminho que a gente acredita que a gente imagina e em algum momento eu temi por isso, reforço os caras, uma mudança de perspectiva muito grande o Atlético ele saiu de um comportamento de mercado extremamente modesto, extremamente cauteloso pra um mercado agressivo, pra um mercado que não é tão fácil você lidar e encaixar tantas peças o Atlético traz quase 20 jogadores nessa temporada e até tudo se alinhar e o time começar a ter um modelo de jogo aí você tem toda aquela expectativa pra saída do Valentim você tem um Carilli que chega, e eu esperava muito do Carilli e acreditava que ele naturalmente poderia dar uma resposta, mas essa resposta não vem o receio do Filipão, eu não vou mentir pra vocês o receio do Filipão ele existiu, sabe? será que vai ser um Filipão que a gente vem acompanhando nos últimos trabalhos muito de trabalhos negativos em relação a trabalhos positivos mas acho que a gente se encontrou, que bom que a gente se encontrou e a partir do momento que a gente tem esse alívio de respirar e falar puta, a gente pode não ser campeão de nada é uma possibilidade, o Atlético pode terminar na temporada sem nenhum título e algumas temporadas elas vão ser assim o Atlético ele vive o momento mais vitorioso da sua história mas nada garante que todo dezembro o torcedor do Atlético vai estar feliz mas a gente também entende que existe um caminho a ser seguido sabe? um caminho a ser seguido que é muito relevante não dá pra você ir jogando, você tomando decisões importantes que se toma a cada dia no clube de futebol de maneira aleatória, de maneira perdida e eu acho que o Atlético ele estava nesse caminho e sabe quando o Atlético se encontrou? com a chegada do Filipão mas com o preenchimento do cargo de head coach muitos se falaram, ah não existe isso de escola de treinador de head coach, blá 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 mas enquanto a gente teve ou Paulo Autori ou Luiz Felipe Scolari como head coach do clube atlético paranaense as coisas caminharam 2020 nada dava certo Paulo Autori chegou com esse cargo as coisas deram certo em 2021 seguiu com Paulo Autori 2022, nada dava certo chegou o Luiz Felipe Scolari e as coisas que começaram a caminhar então assim eu acho que a gente encontrou uma estrutura pra comandar o futebol do clube isso é muito importante essa estrutura bem definida com um cara sendo esse superior dois caras de muita teoria que em algum momento já foram o Bernardo e o Antônio Oliveira e agora são o Wesley e o Paulo Tur e eu acho que dá certo porque você junta experiência com atualidade você junta muita teoria com muita prática e eu acho que o Atlético vem dando respostas muito positivas com essa estrutura até porque o Atlético é um clube que deve ser muito gostoso de se trabalhar o Atlético pra um treinador é um clube que oferece estrutura e quando eu falo oferece estrutura gente vocês não sabem o que é um clube sem estrutura vocês não tem noção eu já trabalhei em alguns como jornalista fazendo cobertura diariamente de treinos de clubes que não tinham bola e não é exagero imagina a frustração pra um treinador não ter um departamento de fisiologia sério não ter um departamento de preparação física sério não ter condição ali dentro de um vestiário acontece gente clubes considerados grandes no futebol brasileiro então assim a estrutura do Atlético o modo de trabalhar do Atlético onde não tem tanta interferência sabe deve ser muito legal pra essa comissão técnica e olhando o time do Atlético é um time que puta velho eu adoro o elenco do Atlético eu adoro o elenco do Atlético eu acho que foi um elenco extremamente comprometido muito se fala ah, será quem é preguiçoso será quem é isso será quem é aquilo mas acho um elenco extremamente comprometido um elenco ambicioso que em alguns momentos se coloque em algumas brigas que nem o atleticano mais porra otimista imaginava mas esse Atlético ele quer estar sempre brigando e óbvio que eu acho que isso é uma questão de cultura do clube mas acho que isso também é uma questão de comportamento dos jogadores isso vem também de dentro do vestiário isso vem dentro do elenco e é o elenco jovem eu acho que quando você tem um elenco jovem de jogadores que estão buscando seu espaço ainda no mundo do futebol tudo acontece de maneira mais gostosa sabe em todas as posições a gente tem pelo menos um jovem ali de muito potencial e a gente acompanha o processo o processo às vezes ele é doloroso o processo às vezes ele é desgastante mas o processo quando ele é bem gerido o processo quando ele é bem feito ele é extremamente recompensador aí você vê um Bento um Bento substituindo o Santos muitos consideram o Santos o maior goleiro da história do clube você tem noção o que é substituir um cara do tamanho do Santos? e a gente vê o Bento indo aos poucos já no começo não compromete mas tem um errinho aqui outro errinho ali aí a gente já vê esses errinhos melhorando a reposição melhorando saída do gol melhorando aí um Bento que começa a ser influente nos jogos um Bento que começa a conquistar a torcida ao ponto da torcida cantar puta que pariu o melhor goleiro do Brasil o Bento está no Ananis Parque sabe? olha que legal olha que legal olha que história legal porque eu acho que se você resumir o jogo a vencer ou está bom perder ou está ruim o futebol ele fica muito pobre o futebol ele é rico o futebol ele é complexo sabe? eu acho que isso que é tão legal no jogo você entender a quantidade de caminhos que você pode seguir a quantidade de caminhos que você pode mergulhar na zaga do Atlético tem um Nico o Nico estava desempregado o Nico estava desempregado hoje é uma peça importante o Matheus cada vez que eu descubro um detalhe da vida do Matheus Felipe eu fico mais feliz o cara que estava jogando quarta divisão passava fome passava fome hoje está ganhando um bom salário hoje está dando uma casa para a mãe sabe? você vê jogadores de um nível altíssimo você pode gostar você pode não gostar mas o Abner ele preenche todos os requisitos que um grande lateral tem que ter esse cara que a gente está acompanhando agora em breve ele vai estar no futebol europeu em breve ele vai estar em seleção brasileira mais um grande jogador que nasce no Atlético você sabe o que é tocar o telefone do clube e estar ligando do Master City você sabe o que é tocar o telefone do clube e estar ligando o Inter de Milão estar ligando o Milan olha essa história aí lá na frente o Ponteirães um cara que vem se moldando como um ídolo vem se moldando como um ídolo daqui a pouco o Ponteirães vai ser ídolo assim como o Pablo é volta do Fernandinho Coelho Canob Vitor Roque Romulo a história do Romulo é legal pra caralho um cara que sobe como centroavante tem que se deslocar pra ponta pra encontrar sua função e ter mais espaço e assim vem encontrando esse espaço vem jogando muito ao ponto da maioria já entender que é uma peça que tem que ser titular então vendo essas histórias me empolga muito acho que o futebol ele é feito dessas histórias né o caminho até o fim da temporada ele vai ser difícil o caminho até o fim da temporada vai ter mais 6 jogos de Copa do Brasil 2 das quartas 2 das semi 2 da final obviamente se a gente chegar até lá a gente pode ter mais 5 jogos libertadores então isso a gente tá falando 11 de campeonato brasileiro faltam 3 pra acabar o turno 22 faltam 33 jogos pra acabar a temporada e faltam pelo menos 4 meses de temporada então vão ter 11 jogos por mês 3, 4 meses pra acabar a temporada olha que doideira 11 jogos por mês no futebol brasileiro é um calendário que desgasta o próprio Filipão fala como é que você vai convencer esses caras que os 11 jogos por mês que eles vão disputar todos são importantes e que eles tem que entrar como se fosse final de Copa do Mundo óbvio que vai oscilar a atuação óbvio que vai oscilar oscilar poder de concentração aí depois o nego fala ah mas sei lá quem escolhe jogo não é isso é que existem jogos de relevância diferentes e vão ser tratados de maneiras diferentes ponto sabe mas como eu falei não tem garantia nenhuma que a gente vai ser campeão eu acho que o Atlético ele dá um salto da temporada passada pela qualidade do seu elenco que melhora pela força que você tem agora em questão de numerosidade também é um Atlético que se aproxima da primeira prateleira do futebol brasileiro e eu acho que o Atlético que ele entende um modus operandi elenco jovem mesclado com algumas referências setor de comando do futebol ali com head coach e dois auxiliares acho que está começando a surgir o que o Petralha quer criar que é essa forminha de bolo sabe que é só você fazer o recheio e botar ali e as coisas naturalmente caminham o Petralha ele usa o Manchester United como exemplo fala de Ferguson e o caralho porque o Ferguson ele criou uma forminha de bolo para o United tanto taticamente como de estrutura de clube taticamente ainda vai demorar um tempo tanto que o trabalho do Filipão ele é muito curto mas em relação à estrutura de clube acho que o Atlético ele encontrou o seu caminho para a temporada 2022 e para as temporadas que ainda vem por aí eu queria dividir esse momento que eu estou com vocês eu estou no alto astral bem legal com o Atlético estou vivendo um momento bem feliz de estar cobrindo de estar acompanhando o Atlético